Agora nessa aula vamos trabalhar um pouquinho com as functions, né? Funções avançadas ali do Spark. E aí são funções que não são nativas, a gente tem que fazer o import, fazer, importar a biblioteca, né? Pra dentro do nosso notebook, pra gente começar a trabalhar com essas ferramentas que é disponível, né? Nessa parte de funções. Aqui eu deixei toda a documentação pra vocês, né? Documentação das functions, a gente tá falando muito de string aqui também, né? Pode deixar, pode clicar aqui que você vai achar todo o material também. Deixa eu ligar o meu cluster aqui, né? Deixa eu ativar ele pra gente rodar aqui os nossos scripts. E pra gente importar isso aqui no nosso notebook, a gente tem que passar alguns critérios. Vou dar um zoom aqui e aí eu vou mostrar onde você vai localizar isso também, né? Nosso notebook aqui 10, você vai procurar essa parte, né? Nos comentários aqui de functions do Spark, tá bom? E aí pra gente trazer essa ferramenta pro nosso notebook, né? Pro nosso script específico, a gente tem que fazer uma importação. Então eu vou fazer aqui, ó, from, né? No início do nosso script, vai spark.sql, functions, import, e aí eu coloquei aqui asterisco, né? Esse asterisco vai trazer o quê? Todas as bibliotecas, né? Todas as ferramentas que estão disponíveis dentro da functions. Mas aí você pode trazer específico. No lugar de asterisco aqui, você pode passar, por exemplo, o método call aqui, o método string, né? Lauer aqui também, upper, e por aí vai. Então aqui eu deixei as observações, mas a gente vai tratando isso passo a passo ao decorrer da nossa aula, né? Outra coisa importante aqui, né? O asterisco traz tudo, e aí então você pode trocar o asterisco específico, né? Foi o que eu falei agora. E aí ele pônece amplas, né? Funções ali que você pode utilizar. Eu deixei alguns de exemplos aqui, ó, o que é, algum exemplo, né? O resumo e um exemplo também pra você ver. E aí tem as principais aqui, você pode dar uma olhadinha depois, mas a gente vai fazendo alguns na prática, né? Depois você pode vir, ah, na aula eu não falei sobre isso, depois você dá uma pesquisada ali, tá bom? Peguei as mais importantes aqui, é umas que você vai utilizar muito no seu dia a dia pra tratamento de dados, né? Então isso aqui, o que eu passo aqui, com certeza você vai precisar, né? Você já não precisou. E aí é bom que você já tem todo o material disponível pra download e você vai conseguir fazer tudo comigo aí também, tá bom? Então pra gente começar a manipular nossos dados, eu vou importar o nosso data frame que a gente fez, né? Nas aulas anteriores do arquivo JSON da NAC. Vou dar um ctrl enter pra executar, pra gente visualizar os dados. Agora se nossos dados apareceram aqui, né? Como tá com o zoom, ele vai ficar grande aqui, mas é tranquilo também. É bom que você enxerga melhor aí. Então o nosso data frame tá aqui, agora eu quero fazer algumas funções avançadas, né? Eu quero trazer algumas coisas da nossa importação da functions aqui. Então antes de iniciar nosso script, a gente vai utilizar o método call aqui, né? Esse método call eu posso localizar uma coluna do data frame a partir do nome dela, né? Aqui tem um exemplo, só que antes de eu fazer esse script, eu tenho que importar a nossa função aqui. Eu vou fazê-la novamente, né? A gente não executou aquele script lá. Então eu vou vir aqui e vou executar essa parte, né? Então ele tá indo lá na biblioteca, né? SQL.functions e importando aqui tudo, né? Então eu vou trazer todos os dados. Eu poderia trazer somente esse call aqui também, que é o que a gente vai usar nesse script específico, né? Porque a gente vai utilizando mais sobre ele. Então eu fiz aqui um display pra gente verificar os dados. Coloquei df.filter. E aí eu não passei mais, lembra nas aulas anteriores a gente colocava df.nome da coluna? Agora eu posso fazer a mesma coisa, localizar a coluna, só que usando o método call aqui. Onde eu vou passar o nome da coluna entre parênteses, né? Então eu coloquei, vou filtrar o quê? Então vai lá, né? No meu data frame, localize a coluna uf pra mim, tá bom? Então entre parênteses aqui eu vou passar o nome da minha coluna. Eu quero que ela seja igual a sp. Seria a mesma coisa a gente fazer isso, né? df.filter. E aí você vai colocar o nosso filtro aqui entre parênteses, né? Seria df.uf. Seria basicamente esse jeito, é até mais fácil, né? Mas aqui, como eu tenho que mostrar pra vocês as funções, a gente vai treinar na prática. Vamos executar esse script aqui, ele tem que mostrar pra gente, né? Eu não tô salvando em data frame, não tô fazendo nada, eu tô apenas visualizando os dados. Que seja o f igual a São Paulo. Se a gente vir no nosso data frame, né? Eu tenho que ir até o final lá. Todos os dados tem que ser de São Paulo. Beleza, a gente já viu esse filtro em aulas anteriores, né? Só mais mesmo pra mostrar o nosso método call ali, né? Pra que que ele serve. E aí também, né? Outra coisa, a gente pode filtrar a coluna não apenas pelo nome da coluna, mas também pelo índice, né? Lembra nas linguagens de programações que a gente fez em aulas anteriores, né? Em cursos anteriores também? Se você tá seguindo ali o raciocínio, né? Você vai conseguir localizar que o índice da linguagem de Python ali, igual o nosso, começa no zero. Então, a minha primeira coluna do meu data frame seria o índice zero. A minha primeira linha do data frame é o índice zero. E por aí vai, tá bom? Então, dá pra gente fazer isso também. Aqui eu fiz um scriptzinho, né? Só pra gente verificar o índice da coluna. Então, eu passei o nome da coluna qualquer aqui, né? Eu copiei e colei o nome da coluna aqui, lá do nosso data frame. E aí eu coloquei, ó. O nome da nossa coluna vai ser igual a esse daqui. Aí eu criei uma variável que chama índice, né? Nosso índice vai ser igual. df.columns.indexe. Quer dizer o quê? Ele vai localizar o índice da coluna pra mim, né? Então, ele vai trazer o índice, né? De qual coluna que eu quero. Eu poderia escrever o nome da coluna aqui, ó. Entre parênteses, entre aspas, quer dizer, né? Mas eu fiz o quê? Eu referenciei ele nessa variável aqui em cima, tá bom? Então, ele vai buscar o índice dessa coluna. E agora eu fiz o display do índice, né? Então, essa coluna específica está em qual índice? Deixa eu vir aqui e rodar ele. Ele está no índice zero. Então, teria que ser minha primeira coluna do meu data frame, né? Se eu vir aqui no nosso data frame, ó. E vir aqui pra trás. O meu data frame aqui, ó. Aeródromo de destino. É a minha, realmente, é meu índice zero, né? Minha primeira coluna. E aí, isso é muito utilizado, né? Pra quando eu tenho muitas e muitas colunas. Se eu não quiser localizar pelo número, né? Então, eu poderia ir contando, né? Esse aqui é o índice zero, né? Então, aqui é a zero. Esse aqui é o um. Esse é o dois. Só que agora eu tenho mais de quarenta colunas, né? Como que eu vou vir aqui e ficar contando? Não dá, né? Então, dá pra mim identificar por aqui também, né? Então, vamos ver outro data frame aqui, ó. Vou pegar outro data frame, não. Outra coluna. Vamos pegar essa coluna aqui de operador, né? Vamos ver qual que é o índice dessa coluna. Qual posição, né? Específica que ele. O índice entenda aí como posição. Vou rodar isso aqui novamente. Ele tem que trazer o resultado pra mim certinho, ó. Essa coluna específica, né? Está no índice número 36. Então, eu consigo localizar ela tanto por esse nome, né? Que é o nome da coluna. Ou então, pelo índice 36. A gente vai ver isso que a gente vai fazer um filtro pelo índice específico, né? Aqui embaixo eu fiz uma funçãozinha um pouquinho mais avançada, né? É bom que você vai ver no básico, intermediário. E aí vai tendo funções mais avançadas um pouquinho também. Esse comando, a gente vai ver lá aos poucos, né? Que você vai poder utilizar em data frame, caso você queira treinar também, né? Pra você visualizar também. Primeira coisa, eu criei uma lista vazia, né? Vai receber os meus índices ali. Então, eu vou fazer o mapeamento de quê? O que esse script vai fazer? Ele vai mapear, ele vai varrer todas as colunas pra mim e vai apontar, ó. Essa coluna é o índice tal. E aí, eu não tenho ali específico, né? Aqui, eu passei aleatório. Mas aqui, eu vou ter uma lista extensa. Qual que é a coluna e qual que é o índice que ela representa. Pra aí, fica fácil de eu identificar, né? Eu quero fazer um filtro pela coluna do índice, sei lá, 20, 30. E eu vou mostrar isso pra vocês agora. Então, tá. Agora, eu vou fazer o quê? Como eu fiz aquele comando, né? Eu fiz esse comando aqui em uma coluna, eu posso fazer um for pra ele percorrer todas as colunas, né? Então, basicamente, ali o critério, a lógica aqui vai ser a mesma, né? Então, o que que eu fiz, ó? Eu criei um for, né? O for faz o loop ali e chamei esse for de coluna. E ele vai passar na onde? Ele vai percorrer pra onde? Eu consigo ir lá no meu data frame, né? Coloquei o nome do meu data frame aqui. Poderia ser o data frame que você quisesse. .columns. Quer dizer, ele vai percorrer por todas as colunas até acabar, né? Então, ele vai vir ali e pôr a primeira coluna. Vai vir ali e pôr a segunda. Mas e nessa coluna, o que que eu quero que ele faça? Eu quero que ele traga o índice pra mim, né? E aí, eu criei outra variável, que é a mesma que a gente fez agora em pouco, né? Então, o índice vai ser igual o quê? Ele vai fazer o quê? Ele vai lá no meu data frame, né? .columns.index Que é o mesmo comando que a gente fez aqui no script acima, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai trazer o índice pra mim das colunas, né? A coluna que eu escolhi aqui. Que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o for. Então, ele vai ir na uma coluna e salva o índice pra mim. Vai na outra coluna, salva o índice. Ele vai percorrer isso tudo pra mim. E aqui, nesse último comando abaixo, ele vai fazer o quê? Ele vai salvar os dados da minha lista, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Lista de índice, né? Que é a minha lista vazia aqui. .append. Quer dizer o quê? Ele vai adicionar, né? Então, o quê que ele vai fazer? Basicamente, ele vai vir aqui, ó. No meu data frame, né? E vai vir, ó. A minha primeira coluna aqui é o índice 0. Ele vai armazenar pra mim. Beleza? A segunda coluna é o índice 1. Ele vai vir, pegar o nome da coluna e armazenar o índice pra mim. A terceira coluna, ele vai pegar o nome dessa coluna e vai armazenar o índice 2 aqui pra mim. Tá bom? Então, basicamente, ele vai fazer isso. Então, ele vai adicionar dados, né? Ele vai percorrer coluna por coluna e vai inserir, ó. Eu coloquei ali dentro do meu data frame, né? Ele vai ter a coluna e o índice. Beleza. Certinho na ordem que eu quis aqui. E aí, pra gente salvar isso no data frame, pra gente ver tudo bonitinho, né? Eu coloquei dfint, né? Que é o nome do novo data frame que eu vou fazer só pra salvar aqueles índices. E coloquei spark.createDataFrame. Ele permite o quê? A partir de uma lista, você consegue criar um data frame, tá bom? Aí, eu tenho que passar pra ele qual que é a lista que eu vou salvar em um data frame, né? A nossa lista de índice. Que eu criei ela vazia aqui. Mas, quando ele entra no for aqui, ele vai preencher os dados pra mim, né? Então, eu vou ter vários dados ali. E aí, quais as colunas que eu queira nesse meu data frame, né? Então, a primeira linha que aparecer, a primeira coluna vai ser o nome de coluna. E a segunda coluna vai ter o nome de índice. Aí, eu vou capturar tudo certinho. Feito isso, eu vou vir aqui e dar um display pra gente ver como que ficou essas nossas colunas, né? Então, ele tá pensando, né? Ele tá percorrendo coluna por coluna e pegando os índices pra mim. Vamos ver o que ele vai trazer. Agora, assim, ó. O aeródromo, né? É meu índice zero. Então, eu já sei que é a minha primeira posição lá. Agora, eu consigo ver em todas as minhas colunas, né? As colunas que eu tenho. Então, eu tenho aqui, ó. Se eu quiser fazer uma busca aqui, por exemplo, por, sei lá, município, né? Eu posso buscar pelo nome do município, o nome da coluna. Ou então, pelo índice 30 aqui. A gente vai ver o filtro agora há pouco. Aí, também, lá no final, né? Eu tenho aqui o F, né? Que é o meu estado ali. Eu tenho que o índice dele é 44. Então, por acaso aqui, ó. Por exemplo, né? Eu vou fazer um filtro aqui embaixo de, no índice 44, quer dizer, no meu UF, vai ser igual a Minas Gerais. Agora, é tranquilo. A gente aprendeu, né? Uma função mais avançada. Eu posso vir aqui e buscar pela posição correta. E aqui é basicamente a mesma coisa. Então, você aprendeu, né? O df.filter, também o .wear. E aí, você pode aplicar do jeito que você quiser. E aqui, eu usei, né? Nosso dataframe filtrado, que eu estou criando o novo dataframe. Vai ser igual o quê? O nosso dataframe original.filter, né? E aí, eu usei o quê? O método call para localizar a coluna. Só que agora, eu vou localizar... Como que eu vou localizar isso, né? Vou localizar o índice. Então, eu passei entre parênteses aqui, né? Dentro do call, para localizar para mim. Esse método aqui, ele vai localizar a coluna. Depois que ele localizar, aqui, ele vai vir fazer o filtro, né? Então, fique bastante atento ali na sequência, beleza? Então, o que ele fez? Ele foi lá e método.coluns, né? Ele vai buscar colunas para mim. E aí, eu posso passar aqui o nome da coluna ou então o índice, né? No caso aqui, eu passei o índice 44, que é a posição que eu verifiquei aqui, né? Eu não quis contar, eu fiz essa funçãozinha e eu consegui mapear aqui. Então, tá. Eu quero que lá na posição do índice 44, ela seja igual a msg e traz para mim, né? Vamos verificar os dados. E o meu data frame, né? Eu vou criar esse novo agora. Meus dados de UF tem que ter somente em Minas Gerais. Está carregando, beleza? Já trouxe para a gente, né? Já reduziu bastante linhas aqui. Vamos até no final para a gente verificar. Agora sim, no UF eu só tenho dados de Minas Gerais. E aí, você pode fazer os filtros, né? Por várias e várias coisas. Exemplo, 43, que é essa coluna aqui, né? Eu já sei que 44 é essa. Então, automaticamente, 43 é essa. Poderia filtrar. 43 vai ser igual a esse aqui, né? O tipo de ocorrência. Vamos tentar fazer aqui, ó. O 43, o tipo de ocorrência tem que ser igual a esse código aqui. Só para a gente fazer, na prática, que você vê, consegue fazer por itens também, né? Por índice. Beleza? Ele está carregando. Vamos ver ele pensando um pouquinho. E vai salvar os dados para a gente, né? Agora ele trouxe mil e pouquinhas linhas. Vamos lá. Na outra coluna, ele tem que ter somente esses dados que eu escolhi aqui, né? Aí, depois, você pode usar filtro composto, pode usar todos aqueles filtros que a gente já vem treinando em aulas anteriores. Outro método também, bem avançado, que você pode deixar o seu script ali mais bonitinho, né? Mais amigável ali, é você criar filtros personalizados, né? Com variáveis. Mais uma vez, galera, esquece aí dos erros de português, né? Se vocês verem, não me xinguem. Aqui sem acento, eu escrevo aqui com N. Eu realmente, algumas coisas aqui, eu faço observação na correria, né? Na hora da aula eu digito. Então, eu não me preocupo muito com isso aqui, não. Beleza? Então, se você ver alguns erros de português aí, não se preocupe. O importante é a gente aprender os nossos códigos aqui. Aqui, se você errar, né? Aparece o erro para a gente. A gente já corrige na hora. Agora aqui, eu não tenho que ficar, às vezes, revendo tudo, né? Então, passa batido alguns aí, tá bom? Então, aqui vai ficar tranquilo para a gente fazer de uma forma amigável. Eu coloquei duas variáveis, né? A primeira variável eu chamei de coluna. Onde vai ser a coluna que eu vou fazer o filtro, né? E qual vai ser meu filtro específico? Então, aqui eu coloquei o meu critério também. Então, tá. A coluna deu o nome para aqui, ó. Quero que, em classificação da ocorrência, eu quero que o meu filtro seja igual ao acidente. Então, eu armazenei isso nas variáveis aqui em cima. E aí, eu posso passar essas variáveis dentro do meu filtro específico, né? Então, eu fiz display, né? Para a gente verificar os dados. Não estou salvando em um data frame nenhum. Depois você pode salvar se você quiser. E coloquei df.filter, né? Eu vou filtrar o quê? Beleza. Eu coloquei, vai lá no meu data frame e localize a coluna para mim. E entre cochetes aqui, eu posso passar o nome da coluna entre parênteses, né? Mas o que eu fiz? Entre aspas, quer dizer, eu fiz a referência na minha variável que eu escrevi aqui em cima, né? Basicamente, ele está escrevendo isso aqui no lugar do que está aqui embaixo. Beleza? Então, eu quero que a minha coluna, né? Classificação da ocorrência, que é o que está aqui nessa variável, seja igual ao meu filtro, né? E o filtro eu passei o quê? Eu passei essa variável aqui em cima. Então, eu tenho que ir nessa coluna e passar essa sintaxe para mim. Vamos ver se vai dar certo? Eu vou pegar aqui. Temos que na classificação da ocorrência seja igual ao nosso acidente, né? Ele está carregando. Ele já vai executar. Vamos procurar a classificação aqui, ó. Beleza? A classificação já é uma das colunas mais perto aqui. Beleza, ó. Classificação é igual acidente. Está tudo certinho. E se eu quiser trocar a coluna, né? Por exemplo, eu quero que o f, né? Vou colocar aqui, ó. Quero que o f seja igual a sp, por exemplo. A sp. Então, ele vai fazer o quê? Eu quero que na minha coluna de o f seja igual a sp. E como já está referenciado aqui no filtro, se eu executar, ele já vai trazer outro filtro, outra demanda para mim, sem precisar de ficar trocando aqui, né? Lembre do sinal, né? De igual. Então, aqui, ó. Ele... Eu estou... O igual aqui, eu estou atribuindo a minha variável. Mas se eu alterar aqui, ó. Que seja diferente, né? Um exemplo aqui. Seja diferente de São Paulo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai na minha coluna f que seja diferente de São Paulo. Então, não ocupe muito, né? Não se confunda com esse igual do filtro, né? Da variável que eu estou passando aqui em cima, com a igualdade do nosso filtro aqui embaixo. Ficou meio confuso, mas depois vai treinando aí que você vai conseguir acertar certinho. Então, eu rodei essa parte, né? Ele trouxe todo mundo que for diferente de São Paulo. Então, aqui, lá no meu app, né? Minha última coluna. Eu não posso ter nada diferente de São Paulo. O que eu coloquei errado, né? O sp aqui tem que ser maiúsculo. Por isso que ele não deu certo, né? Então, tem que ser maiúsculo aqui. Vou colocar o maiúsculo agora sim. Ele não pode trazer São Paulo no meu data frame. Beleza? Ele está carregando. Agora, se a gente localizar sp lá, está errado, né? Vamos ver aqui, ó. Lá na última coluna. Beleza? Agora, a gente dá uma barrida aqui e não tem mais filtro de São Paulo. Se eu quisesse que fosse igual, né? Poderia pôr uma igualdade aqui, ó. Então, troquei aqui para igual. Ele seja igual a sp. Ele vai trazer somente os dados da minha coluna que seja igual o parâmetro que eu passei aqui. Ele está carregando, né? Vamos até lá no final. Agora, lá no final, só pode ter sp, tá bom? Beleza? Agora, essa questão de maiúsculo e minúsculo, não se preocupe. A gente vai treinar isso aí em aulas posteriores, né? Depois a gente vai aprender a resolver esse erro aqui também. Beleza? Aqui eu fiz outro filtro, né? Que vai ser basicamente a mesma coisa. Só fiz com outra coluna e outro tipo. Então, o filtro, ele vai lá na minha fase da operação que seja igual a decolagem, né? E fez o filtro também com a nossa variável aqui. Dá o ctrl 8 para executar. Daqui, basicamente, é o mesmo exemplo que eu dei agora acima, né? Então, no meu data frame eu vou procurar aqui, ó, fase da operação, né? Vamos ver qual que é essa coluna aqui, ó. É decolagem, né? Tá aqui, ó. Fase da operação, tudo seja igual a decolagem. Então, quer dizer que está funcionando certinho. Então, tá bom. Mas, beleza. Eu aprendi a fazer um filtro único, né? Mas se eu quiser fazer um filtro composto também com as variáveis, dá para fazer? Dá. Se você não se perder, dá uma organizada ali, vai ficar bem certinho para você. O que eu fiz? Eu criei minhas variáveis primeiro, né? Então, coloquei aqui, ó. Coluna 1, filtro 1. Então, coloquei, ó, fase de operação, decolagem, que é o meu filtro 1, né? Quero que seja igual ou diferente. Eu posso escolher lá no meu filtro, lá embaixo, onde que eu vou fazer a referência no meu código, né? E aí, eu coloquei coluna 2 e coloquei o filtro 2, né? Para você não se perder ali. Então, eu quero que o F seja igual ou diferente, né? De MG, tá bom? E aí, agora eu vou passar isso na minha variável. Lembra do filtro composto que a gente passou? Então, aqui vai ser tranquilo também. Fiz um display, né? Então, o display está pegando tudo isso aqui, tá bom? E aí, eu fiz o df.filter. Eu abri e fechei parênteses aqui novamente, né? Então, aqui, ó. Ele vai fazer um filtro para mim dentro desse parênteses aqui, beleza? E dentro desse parênteses do filtro, eu tenho que passar, como é filtro composto, né? Eu tenho que passar qual que é o meu primeiro critério, meu primeiro filtro. Tá aqui. E qual que é o meu segundo? Tá aqui. E aí, eu tenho que passar o meu operador também. Operador lógico, né? Então, isso foi o que eu fiz aqui, ó. Então, o primeiro filtro aqui vai ser, ó. Vai no meu data frame, localize a coluna 1, que vai ser referente à minha variável, né? Então, ele vai lá e localizar essa coluna. Então, a fase da operação, eu quero que ela seja igual ao filtro 1. Então, vai na coluna disso aqui. Eu quero que ela seja igual à decolagem, tá bom? E eu posso alterar aqui depois, se eu quiser. E aí, certinho. Eu fiz o primeiro filtro, né? Entre parênteses ali. E aí, eu coloquei o nosso operador lógico, né? Esse aqui é o nosso operador, né? Operador lógico. Beleza? Ele tá aqui, o nosso operador lógico. E aí, depois eu fiz o quê? Depois do operador, eu coloquei o segundo filtro entre parênteses, né? Que eu poderia ir completando com mais e mais filtros ali. E vai ser o e-comercial. Então, eu tenho que obedecer os dois critérios, né? Então, ele tem que fazer o quê? Na minha fase de operação, tem que ser igual à decolagem. E isso também ele tem que refletir na coluna. Então, eu tenho que trazer todas que for no primeiro critério, mas que seja de Minas Gerais, né? Que passem na igualdade aqui. E aqui é tranquilo, ó. Vai no meu dataframe, localiza a coluna 2. A coluna 2 é o quê? É o F, tá bom? E eu quero que ele seja igual ao meu filtro 2. E o meu filtro 2 é o quê? É Minas Gerais, tá bom? Aqui eu poderia colocar igual ou diferente também, beleza? Vamos, é... Vou rodar isso aqui. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente. realizar duas colunas. Fase da operação tem que ser simplesmente igual à decolagem. Vou pegar aqui, ó, essa parte, né? Fases da operação, beleza? Ele tá aqui, ó, somente decolagem, né? Então, tá aqui, ó. Nossa coluna é revisando, dando uma revisada certinho aqui. E lá no final também tem que ser igual à Minas Gerais, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vou lá no final. E aqui já apareceu certinho, né? Nossa coluna de UF é tudo igual à Minas Gerais. Agora apareceu uma observação aqui, uma lampadinha aqui, né? Uma lampadazinha. Falando que o quê? Que a minha query, né, está... Eu posso dar uma melhorada nela, né? Ela tá com a performance ali. Eu posso dar uma melhorada com o método aqui, ó. Optimize, né? Dá pra gente ver. Então, dá pra ter esse comando aqui. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, né? Mas aqui, basicamente, deixa uma mensagem, né? Que a minha query, o comando que eu executei aqui, ela pode ser executada com a performance melhor. E depois a gente vai vendo um pouquinho mais sobre isso, beleza? Então, é mais essas observações, né? Que você pode deixar mais personalizado, mais bonitinho aí. Na próxima aula a gente vem corrigindo aquele erro que a gente viu agora há pouco, né? Foi até bom eu correr ele antes da nossa aula. Porque a gente vai corrigir maiúsculo e minúsculo, pra gente deixar tudo padrãozinho. E aí depois tem questões de espaço também excessivo. E tem muito material bacana aí nesse módulo. Então, te aguardo aí até a próxima aula. Tchau.